O Parque Tarquínio do bairro Parque São Paulo está passando por revitalização e as melhorias já estão sendo aproveitadas. A Patrícia Cabral foi até lá conferir as mudanças e a gente mostra pra você agora. Olá, Parangolé e amigos que acompanham o programa Primeira Hora. Bom dia pra vocês! Nós estamos aqui no Parque Tarquínio, que fica no Parque São Paulo, aqui em Cascavel. Pessoas de todas as regiões da cidade vêm até o local todos os dias, especialmente no fim de semana, para aproveitar essa estrutura que logo, logo estará melhor ainda. Ao todo, são mais de 77 mil metros quadrados que contêm árvores, plantas, flores, uma parte de mata nativa, um rio, trilhas para caminhadas e até animais. O local também é sede do projeto Felicidade do Idoso. Tudo isso está ficando ainda melhor. O Parque Tarquínio Joslin dos Santos está em fase de revitalização que envolve secretarias de meio ambiente, assistência social, esporte, cultura, coavel e secretaria de obras. Além da limpeza diária realizada pelos servidores, parte da área verde está sendo preservada. O antigo parquinho de madeira já foi substituído por equipamentos mais modernos e seguros. A areia foi trocada por grama sintética. Mas não para por aí. O parque ainda pretende garantir acessibilidade a quem precisa, com a implantação de rampas, investimentos nas pistas e banheiros. Um projeto de ajardinamento também será executado e peixes serão colocados no lago. Nós temos o lago menor, que é o espelho da água ali. Nós vamos estar colocando de volta ali, que já teve no passado, alguns peixes coloridos para servir de atração para a comunidade também, para os visitantes. O lago da parte da 7 de setembro já foi feita uma limpeza dele, precisa ser feita uma nova limpeza e está sendo planejado, licenciado, precisa de outorga para fazer também o desassoreamento dele. Retirar todo aquele assoreamento para dar também ali uma possibilidade de uma vida aquática melhor e de uma visualização também melhor desse espaço. A parte do campo de futebol também, a Secretaria de Esportes está cuidando do melhoramento do alambrado. Então, um conjunto de ações feita por várias mãos, por diversas secretarias, Território Cidadão, Coavel apoiando também, para que nós possamos ter de volta o Parque Tarquínio, com a qualidade que a comunidade espera e os visitantes também possam usufruir ali. Um parque bem centralizado à disposição da sociedade de Cascavel. Obrigado, Patrícia Cabral. Obrigado, Aionei Raverotti, Secretário do Meio Ambiente, pela participação. A entrevista que o Nei concedeu foi lá na Praça Wilson Juf, que também está passando por uma grandiosa revitalização. Vamos voltar a falar do parque. Vejam só, nós temos aqui o Parque Tarquínio, conhecidíssimo aqui na cidade de Cascavel. A Patrícia falou dos peixes ali, né, do riozinho, beleza? Não é para pescar não, viu? Não é para pescar. Ah, vamos pescar, papai e mamãe. Não, pode pescar, mas não pesca e pague. Ali não é para pegar os peixinhos, não, viu? Sabe por quê? Sabe por quê que a parede lá não tem pichação? Porque o povo está cuidando, né? Sabe por quê que é um espaço legal? Olha, os brinquedos inteiros, porque o povo está cuidando. E esse é o nosso papel enquanto cidadão, cuidar aquilo que o município disponibiliza para a gente como bem-estar. Ali a comadre e o compadre vão lá tomar, né? Vão lá tomar um chimarrão, um mate doce, vai lá a família, comer uma pipoca, conversar. Enquanto as famílias estão ocupando esses espaços para caminhadas, para ficar admirando essa beleza toda, o malandro lá que pita um cigarrinho daqueles que fede pra caramba, fede guanchuma, não vai lá não, viu? Ele não vai lá fazer ponto de tráfico não. Aliás, se tiver acontecendo isso aí numa praça, num parque perto de sua casa, liga pro pessoal lá do Coronel Garcês, a polícia militar que vai lá e pega esse povo, viu? Parabéns, tá aqui, ó. Muito bem, a gente vai mostrando sempre aquilo que é bom e é interessante aquilo que não tá legal pra que as autoridades agilizem, pra ficar tudo...